Nem dói mais Perdi o medo de te ver partir Perdi as forças pra chorar Passei os anos vivendo por ti Pra ver tudo se acabar O guarda-roupa tá vazio A cama imensa quando vou deitar Já é verão mas tá tão frio Não tem mais graça acordar Nem dói mais Te ver sumindo sem olhar pra trás E eu me destruindo em qualquer bar Buscando corpos pra me distrair Sem ter prazer ao me entregar Me enganando com novas paixões Só iludindo novos corações E esse silêncio que a tua falta traz Nem dói mais Nem dói mais te seguir E ver que já estás feliz Não dói mais ter que desistir Assume que me derrotei Não ter vontade de viver E se tiver que acontecer Deus me permita descansar em paz Pois nem dói mais Nem dói mais ter que desistir 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 Nem dói mais te seguir E ver que já estás feliz Nem dói mais ter que desistir 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 Deus me permita descansar em paz Pois nem dói mais Deus me permita descansar em paz Pois nem dói mais Deus me permita descansar em paz Pois nem dói mais É muita realidade isso, né, cara? Quando o Guto mostrou essa música pra gente, assim, a gente ouviu, assim, e deu aquele clique, né?